Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd E bom galera, tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês hoje Bom galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série O Alquimista E bom, como vocês podem ver já teve algumas mudanças aqui no mapa Bom, eu dei umas coletadas nas pedras, né? A gente já tem algumas pedras aqui A gente já coletei algumas pedras, bastante pedras Deixei ficar aqui, amarrei uma liga aqui no mouse e deixei ela coisando aqui É uma chuchinha de cabelo, tem uma furtada na chuchinha de cabelo da minha mãe Botei ela aqui no mouse e deixei coletando aqui os coisinhos aqui Eu dei uma expandida na negócio A gente coletou madeira também, bem pouco, mas a gente já tem bastante madeira porque a gente precisar Era pra ter mais, mas eu tive que fazer cerca lá pra aquele coisinho Já já eu vou explicar Bom, a gente já tem uma plantaçãozinha de trigo que a gente fez aqui Mas eu já vou até coletar Vamos lá, que eu tomei já uns danos galera No caso de uns creepers ali, que eu fui farmar uns creepers ali O máximo de pão que a gente conseguir Vamos lá, vai dar pra fazer dois A gente guarda aqui Eu não, acho que eu não vou comer essa Eu vou comer carne zumbi mesmo galera E bom galera, é o seguinte A gente já tem a nossa fontezinha de água infinita E aqui o que que eu fiz? Eu expandi pro lado de lá Pra de noite a gente poder utilizar Utilizar não, pra gente poder spawnar mobs E de manhã quando queima O sol queima os mobs Eu vou pra ali, eu pego um balde d'água Eu faço basicamente isso E jogo lá e tento E deixo os creepers explodirem, certo? Eu to mudando as vezes Lembrando aí que Eu já morri duas vezes Então no contador de morte aí Pode botar aí no contador de morte Que eu morri duas vezes Morri duas vezes galera Uma eu caí daqui de cima Enquanto eu tava consertando Esse negócio aqui da água E da lava Eu tava aqui embaixo Eu botei água aqui nesse bloco aqui E desci lá pra baixo Pra eu poder fazer algumas modificações Aqui embaixo Da nossa farm de pedra Parece que não teve modificação nenhuma Mas só por baixo Pra eu poder conseguir mostrar pra vocês Vocês podem tá vendo ali Que teve algumas modificações Eu botei pedra Substituí os blocos que tinham ali Por pedra Eita Substituí por pedra Tudo Então Tá mais bonitinho ali embaixo Até porque também Ninguém vai ficar olhando ali embaixo Mas eu acertei Por causa que tinha madeira Tinha terra E a gente precisava de terra A gente já tem uma árvore aqui também É Vamos guardar nossa água E vamos lá pro que interessa O vídeo de hoje Bom A gente vai precisar Hoje Vocês podem tá vendo aqui Esse molde que eu deixei aqui A gente vai fazer um portal do Meder Mas pra gente poder fazer um portal do Meder Vai ser bem difícil Ser uma picareta de diamante Até porque a gente vai precisar Do diamante E aqui na nossa série O único jeito de conseguir diamante É a gente indo no Meder Tem como a gente conseguir ir de outro jeito? Não É Basicamente é o seguinte Olha a maçã A segunda maçã da série Vamos guardar essas maçãs aqui É Como a gente vai conseguir Ir pro Meder A gente precisa de fungo do Meder Pra que você vai ver esse fungo do Meder? Esse fungo do Meder A gente vai utilizar ele aqui Nossos caldeirões Nossas macumbas Quem quer jogar ele no chão Começa a matar uns tambor Aqui Invalcar uns holodun Fazer uns bagulho aqui E vai transformar esse Esse fungo do Meder Em redstone Essa redstone em lápis azul E esse lápis azul em diamond Então pra gente ir pro Meder A gente vai ter que dar Fazer um improviso aqui Pra gente fazer um portal De De obsidian e tal Mas sem a necessidade De usar picareta Mas antes da gente ir pra lá Eu quero adiantar algumas coisas aqui Porque Eu tô precisando Olha a gente já tem 3 ferros A gente vai precisar de uma espada Uma picareta de ferro E De que mais cara? De Ferro né cara? Isso mesmo Se eu precisar de ferro Vamo lá A gente vai pegar algumas Pedras aqui Certo Vamo jogar aqui Vendo Do nosso caldeirão Opa Ah Porque eu tinha tecido esse bull galera Perdi um pack de pedra Você não pode lançar os packs Tudo de uma vez só Porque senão ele vai derreter os packs E vai juntar um bagulho só A gente vai precisar de lava De pedregulho Bastante pedregulho E bastante lava Vamo Vamo pegar algumas lavas aqui galera Bastante lava Cês vão entender o porquê A gente vai transformar essa lava em ferro Junto com pedra Então Vai ser necessário ter bastante lava Cara A gente já tem bastante lava ali Caraca Não vai sobrar pedra pra nada Ó A gente vai Vai fazendo isso aqui Isso vai ajudar bastante Por quê? Porque a gente vai conseguir Pedra queimada Cara Vamo lá A gente vai precisar de 41 baldes Caraca Pra gente poder fazer Galera Eu vou fazer uma combinação com vocês Eu vou tentar jogar fora esses baldes Porque Eu sei que esses baldes Vai dar um probleminha sério Aqui pra gente Se a gente ficar juntando muito balde Porque Daqui a pouco a gente vai ter que construir Uma Uma série separada Só pros baldes Que a gente vai juntar aqui Junto balde É Os baldes realmente vai ser um problema aqui Olha Olha Eu já tô com Três packs de baldes Fora os que eu tenho aqui Ó Já tenho mais dois packs Agora a gente vai continuar aqui Transformando Vamos pegar Madeira Terra Aqui a tábua de carvalho Vamo lá Bota Não A gente tem um carvãozinho aqui Cara É um carvão vegetal A gente só tem esse carvão vegetal A gente não tem mais carvão Vamo deixar aí Cara Esse carvão vegetal Eu fiz com esses Bagulho aqui Acho que eu vou fazer outra Formalha galera Isso mesmo Eu vou fazer outra formalha O quê? Porque outra formalha Vai acelerar o nosso processo aqui Pra gente poder conseguir Os itens mais rápido E basicamente Eu vou explicar pra vocês Como a gente vai fazer Pra ir pro Nether Também Sem a necessidade De uma picareta de diamante É uma coisa bem simples Mas é bom a gente fazer Esse tipo de vídeo falando Porque sempre tem gente nova Jogando Minecraft Então Vou levar pão É Vou levar essa maçã também Eu não sei se eu vou precisar Olha O que a gente vai fazer galera Pra gente construir O nosso portal pro Nether A gente vai usar basicamente Lava E água Vamos pegar aqui Uns baldezinhos de lava E vamos pegar Um balde de água Uma coisa bem simples galera Como eu tava dizendo Muita gente pode saber Mas Pode não saber Mas dá pra você Construir um portal do Nether Exatamente Sem nenhuma necessidade De uma picareta de diamante Você pode craftar Obsidian Na base desse molde Eu construí esse molde aqui Um moldezinho bem básico Eu construí ele aqui De boassa É Destruí alguns blocos Que eu usei como base pra ele Mas ele é bem fácil Olha Você coloca lava E coloca água Acima galera Coleta água Olha lá A gente tem Um bloco de 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 obsidian ali O que que eu posso fazer Eu vou fazer Exatamente isso aqui Eu vou botar uma lava aqui Vamos guardar os baldes Aí Outra lava aqui Lembrando que tem que ser um bloco de lava inteiro galera Pra poder transformar em obsidian Olha lá Agora a gente tem obsidian ali ó Essa aqui já é Opa Eu tenho que tomar cuidado Por causa da nossa plantação aqui Aqui já é a base Do nosso portal né Então a gente vai precisar de mais duas lavas Vamos lá Vamos subir uma picareta dessa Desse Música Agora a gente vai lá no Nether galera Eu não tenho noção de como tá o Nether Com esse modpack Vanilla Lembrando que se você quiser saber como instala esse modpack Vanilla Basta você deixar seu like aí Dependendo do tanto de like que a série tiver Eu vou tentar trazer Olha Deu uma lagadinha Eu vou tentar trazer mais vídeos né Da série Se você apoiar aí Porque é muito necessário Você apoiar a série Quando você dá like Você tá dizendo assim Que você quer ver mais vídeos daquilo Então se você gostou da ideia É só você Dá um like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito E deixa um comentário aí Se você quer que eu faça um vídeo Ensinando como instalar isso Apesar que as vídeos do canal Ultimamente estão bem baixas Eu já expliquei o motivo Porque a gente Perdeu Visualizações Por esse tempo Que a gente ficou fora Mas Nada que se compare Com os inscritos Que continuaram junto com a gente Mesmo depois de várias dificuldades Bom galera Eu não quero deixar de você Trazer um vídeo De exploração no Nether Chato O que que eu fiz Eu fui em um programinhazinho Que eu não me recordo o nome agora Que ele pega O seu mapa do Minecraft Ou a sua seed E ele te vê automaticamente Ou algumas construções E o que a gente precisa É achar uma Nether Forest Uma fortaleza do Nether Que lá a gente vai achar Fungo do Nether Mas aqui Aonde a gente tá Não tem nenhum aqui perto Eu tô dando um monte De sabidão aqui Não porque eu já vim aqui Nesse mapa no Criativo Não porque eu vi Pelo mapinha lá do programa Então Eu basicamente Por aqui Eu não vou encontrar Mas eu anotei A seed dela Bom galera Eu já peguei aqui As coordenadas Exatas Da nossa Nether Forest Olha aí As coordenadas são essas Menos 35 X menos 135 E Z 155 A gente já está No Z 155 Olha como vocês podem ver A gente já está bem perto Do Z 155 A gente só precisa ir Para o menos O menos 135 135 Certo Agora a gente Para cá A gente sobe o X E para cá A gente diminui O X Então a gente vai ter que ir Para cá E Um pouquinho para cá Então a gente vai ter que ir Para lá Beleza? Então eu vou dar uma acelerada No vídeo aí Enquanto a gente vai E a gente volta Já já Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, basicamente eu vou tentar pegar o máximo de item que eu conseguir. Os itens necessários que vão ser necessários pra mim, né? Eu devia ter trago uma pá? Deveria. Vacilei também. Vou aqui. Opa, dois diamantes já, galera. Conseguimos dois diamantes. Ouro e uma cela. É... Vamos lá. Esses diamantes eu vou ter que guardar eles, cara. Porque eu não quero mexer com diamantes e esses diamantes achados no momento. Eu quero eu fazer meus próprios diamantes. Assim que a gente fazer os nossos próprios diamantes, aí a gente começa a mexer com esses diamantezinhos ganhados. Mas eu quero atualmente fazer meus próprios diamantes pra mostrar pra vocês como é legal e como funciona. Olha, aqui a gente achou a escadinha. Ali a gente tem alguma coisa. Eu acho que é nessa escadinha aqui, galera. Não, não é. Eu acho que não é, galera. Eu sei que tem uma escadinha aqui debaixo dela. A gente acha o Fungo do Nether. Não, não, não é essa. Vamos continuar. Talvez seja essa próxima. Talvez, ou não. Não, ok. É essa escadinha aqui, galera. A gente conseguiu achar alguns Fungos do Nether aqui, cara. Agora eu quero ver se eu acho algum Blazer. E dá um rolé aqui pra gente ver se a gente acha também alguns mais baús. Não é porque a gente não vai usar esses diamantes que a gente não queira mais deles, né. Me deu um susto. Isso é bem difícil de conseguir. Olha, mais duas celas. E a gente conseguiu mais alguns itens aqui. Mais alguns celas, mais alguns diamantes. Mais quatro diamantes ao todo. Já daria pra fazer uma picareta ou duas espadas. Olha, mais Fungo do Nether. O que é bom, cara. Que a gente vai utilizar bastante Fungo do Nether. É, pra cá já temos um fim da nossa sala. E vamos de novo pra cá. É, justamente isso. Aqui. É, pra cá já é o fim, galera. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar pra... Pra caçar Blazers aqui. Quando a gente tiver bem mais forte, galera. Até porque eu vou tentar fazer... Refazer o mesmo caminho que eu fiz. Eu vou tentar... Ir mais longe, galera. Quando a gente tiver mais forte. Eu vim urgentemente aqui pela necessidade da... Do Fungo do Nether. Porque não tem outro jeito de conseguir Redstone aqui no nosso... Nessa mistura de Skyblock com o Mondepack. Eita. Nossa. Vamos tentar. Eita. Beleza. Matamos um. Vamos tentar matar outro. Tenta matar outro. Tenta matar outro. Tenta matar outro. Eita. Aquele esqueleto. É aquele esqueleto. Esse esqueleto é... Um... Um merda. Droga, galera. A gente morreu. Caramba. Vou ter que voltar, galera. Urgentemente pra lá. Pra gente poder coletar nossos itens de volta, cara. Olha o que que eu posso fazer. Eu vou tentar... Coletar nossos itens. Eu vou levar só comida. Eu já tava com toda comida que eu tinha lá. Galera, eu vou tentar ir peladãozão mesmo lá. Buscar os itens. Porque a gente precisa muito daquela Snather Rock. Finalmente, cara. Finalmente, cara. Finalmente, eu achei. Finalmente, finalmente, finalmente. Vamos coletar mais bloco aqui. Porque eu sou boa o suficiente pra vir sem picareta. Sem fogo nenhum. Vou buscar meus itens. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Tudo certo. Cara, a gente só precisa fazer uma gambiarra. Vem pra gente cair ali dentro. Não, 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 não. Bom, galera. A gente conseguiu voltar. E já conseguimos pegar alguns nossos itens. Explorando aqui dentro. Eu podia achar isso aqui. E bom. Eu também achei que seria mais longe pra gente conseguir chegar aqui. Eu morri só umas seis vezes. Pode subir aí mais... Mas... O número de vezes que eu morri. Eu vou ver na edição aí quantas vezes eu morri. E vou tentar subir aí no contador. Pode subir aí no contador. Eu dei algumas exploradas, galera. Aqui dentro dessa Nether Forest. A gente conseguiu pegar todos os itens que tinha. Eu só consegui achar uma cela a mais dos itens que a gente já tinha. Se tem mais alguma coisa aqui na Nether... E mais alguns com os do Nether, né? Aqui. Se tiver mais alguma coisa aqui nessa Nether Forest. Eu vou ter que vir e voltar pra buscar depois, galera. Porque agora eu vou pra casa. Vocês já conhecem o caminho de vindo. Então eu vou dar um corte aí. E a gente vamos pro caminho de casa. E bom, galera. Depois dessas nossas aventuras aí no Nether. Bom, a gente perdeu alguns itens. E a gente ganhou outros itens. Então basicamente o que a gente conseguiu... Tá tudo aqui nesse baú. E as coisas que a gente perdeu... Não está aqui nesse baú. Bom, galera. É... A gente perdeu a nossa armadura. Perdemos alguns blocos de Nether Rec. Perdemos... Eu acho que perdemos... Todas as nossas armaduras de cavalo. Assim. Caramba. Porque quando eu estava chegando no portal... Esse animal... Que vos fala... Conseguiu cair na lava. Ainda bem que os diamantes estão aqui. E os fungos do Nether estão. Que é uma das... É... As coisas mais importantes que eu estava precisando. Eu não me importo de perder. Ah, o Avarad Incandescente foi uma boa ter conseguido. Não era a minha intenção. Mas eu consegui uma ainda. E bom, galera. É basicamente isso. O episódio de hoje vai ficar por aqui. Eu não quero fazer uma coisa muito longa. Então, se você quiser ver mais vídeos dessa série. Muito legal. Que eu estou gostando de fazer, cara. Eu estou gostando de jogar Minecraft. De ficar aqui... Pensando em que eu vou gravar. Pensando nas máquinas. Farmando. Ou simplesmente parado. Olhando o mapa. Olhando... Sei lá. O Minecraft. Admirando a sua beleza particular. Pá. Peculiar. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu gostaria que você deixasse seu like aí. Se você gostou do vídeo. Para apoiar a nossa série. E também gostaria que você comentasse o que você está gostando. Se você está gostando. Deixa aí seu comentário. Se você não está gostando. Então, deixa aí seu comentário também. Para eu saber o que você não está gostando. E o que eu posso fazer por você, meu querido. Então, basicamente é isso, galera. Lembrando que... Eu vou tentar gravar outro episódio já seguido desse. A gente vai entrar em uma era nova. Aqui na série. Que é a era das máquinas. A gente vai fazer máquinas. Fornalhas de ferro. E umas coisas bem da hora mesmo. Tudo isso sem mod nenhum. Usando apenas esse nosso... Custom Mod Pack Vanilla. E se você também quiser ver como instalar ele. Deixa aí seu like. E dependendo da quantidade de pessoas que quiserem. Eu vou trazer um vídeo especial explicando como funciona. Já falei de like. Já falei de tudo. E como eu vou gravar um vídeo seguido desse. Enquanto... Eu estou muito afim de postar logo esse vídeo que eu gravar em seguida. Então, vai depender da avaliação de vocês. Então, se você estiver assistindo esse vídeo. E já deu o seu like. Isso significa que você quer ver o próximo vídeo. E você está me incentivando a postar ele o quanto antes. Porque também esse negócio de editar não é coisa de gente não. Então é isso, galera. A gente vai se perguntar por aqui. Beleza? Valeu? Falou? E fui! Fui!